Boa noite, pessoal! Então, assim, tem muitos tutores que estão me mandando mensagem em relação aos pets que foram castrados e eles são agressivos com o dono e muitas vezes o dono não consegue. Eu vou tentar mostrar com a Urana, que é a minha mocinha daqui do E-Pet, né, minha filhota, Urana aqui. Só que ela, assim, eu sempre criei ela bem dócil e tudo mais, né. Eu vou fazer com essa corda aqui, mas vocês podem fazer com um cadarço, né, um cadarço comprido. Eu vou mostrar como é que faz. Urana vem. Senta. Aqui. Aqui. Senta. Claro que ela, assim, quando é cachorro bravo, você vai fazer no chão. Não deixe de pegar na sua mão. Você vai colocar assim. Urana. Aqui. Vai fazer o nó em cima aqui. Cuida pra ele não morder as suas mãos enquanto você faz. Aí vai fazer esse nozinho aqui. Fechou a boquinha dela, dele. Não precisa apertar tanto, tá? Só assim que você veja que ele não consegue abrir pra morder. Porque tirando aqui, você tira a mordedura do cachorro, que é uma arma que ele usa, né. Gatos têm as garrinhas, mas cachorro é só a boquinha. Isolou aqui, você vai fazer mais um nó embaixo. Senta o nó. Você vai trazer aqui pra trás e vai amarrar aqui, ó. Amarrando aqui atrás. Tranquilo. Ficou uma focinheira. Porque as pessoas, às vezes, o ideal é que vocês comprem as focinheiras, tá? Tem essas focinheiras plásticas e tem as outras focinheiras mais fortes. Aí aqui fica mais fácil. Contendo aqui, pede pra outra pessoa vir segurar aqui. E outra pessoa segurar as patinhas da frente, quando eles são muito agitados. Principalmente pós-operatório, que eles não podem se mexer muito. Aí você vai e faz o procedimento que precisa. Por exemplo, aqui, né, se fosse a castração, então, no caso, né, iria fazer aqui na cachorrinha. No machinho, faz o procedimento ali no saco esportal. Eu espero que tenha ficado explicado, né. Espero que ajude as pessoas em casa, que às vezes não tem condições de comprar uma focinheira. Ou alguma coisa nesse sentido e tem os cachorros que são bravos. Minha menina, me desculpe, Buma, se sente secou baia aqui pra ensinar tudo, né. Então, é isso aí, pessoal. Daí na hora de tirar, quando os cachorros são bravos, vai com calma, devagar. Vai tirando devagar, assim, sem querer ajeitar. Porque a gente sabe que eles são no pós-operatório, por exemplo, né. Então, tem que ser tudo devagar. Tirou aqui. Se você tiver alguma coisa pra dar de recompensa, dá pra ele, né. Muito bem, mocinha. Ela já tá bem condicionada. Obrigada a todos, pessoal. Então, fica aí a minha ajuda. Mais essa. Valeu! Tchau, tchau.